Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Você que tem um sonho, não pode desistir, tem que correr atrás pra poder realizá-lo Quando eu era criança, eu era sonhador, tive que passar várias barreiras pra chegar aonde eu tô Toda criança sonha em ser um jogador, toda criança sonha em poder ser um cantor Me diz aí neguinho, o que eu posso fazer pro futuro das crianças que só pensam em crescer Quer dar uma vida boa pra sua família, tirar a luz dos sofrimentos que o sufocou um dia Quer ser um milionário, quer andar de carrão Me diz aí neguinho, quem não sonha é ser patrão Sonhar é permitido, todos podem sonhar Quem sabe algum dia eles possam alcançar Mas não basta só sonhar, tem que batalhar Tem que persistir, pra algum dia você poder conseguir Sonho de criança ninguém pode atrapalhar Porque toda criança sonha sem parar Ela sonha em ser cantor, sonha em ser jogador Sonha em ser um ator e também um professor Escute aí meu mano, eu vou mandar a real Toda criança sonha em ser um profissional Por isso eu te digo nunca pare de sonhar Porque a última que morre na verdade é esperança Escute Zé Polvinho, não tente me atrapalhar Porque toda barreira que tiver no meu caminho Eu vou ultrapassar Eu sei que tem um sonho, não pode desistir Tem que correr atrás pra poder realizá-lo Quando eu era criança Eu era sonhador, ultrapassar várias barreiras Pra chegar aonde eu tô Eu já tive vários sonhos e vou falar pra vocês Cada um tem a hora certa pra ser realizado Já sonhei ser jogador pra defender nossa seleção Sonhei ser um ator, pareci nas televisões Já sonhei ser um doutor, pra várias vidas eu salvar Já sonhei ser um cantor, pra música eu compartilhar Já sonhei ser um professor, pra me educar As crianças, pra elas terem um futuro melhor Se livrar do mundo das drogas Já sonhei ser um polícia pro crime Eu combater, pra me salvar os inocentes E os bandidos eu prender Você tem vários sonhos, mas só pode escolher um Pra ser um profissional e ter uma vida boa Então preste atenção no que eu vou te falar Tem que correr atrás dos sonhos pra poder realizar Você que tem um sonho, não pode desistir Tem que correr atrás pra poder realizá-lo Quando eu era criança, eu era sonhador Tentar passar várias barreiras pra chegar aonde eu tô Eu sei que tem um sonho, não pode desistir Tem que correr atrás pra poder realizá-lo Quando eu era criança, eu era sonhador Tentar passar várias barreiras pra chegar aonde eu tô DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Toda criança sonha em ser um jogador Toda criança sonha em poder ser um cantor Me diz aí neguinho O que eu posso fazer pro futuro das crianças Todos os que estão...